Numa é pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo V.E. Ena Ticuna e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o absorvente indígena que é feito de tururi Mas antes de começar o meu vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal V.E. Ena Ticuna Se você ainda não se inscreveu, vai lá se inscrever Então pessoal, vamos falar sobre, porque muitas pessoas me perguntam né Aonde que a gente utilizava os nossos absorventes antigamente Gente, é muito fácil, a natureza nos fornece tudo Por isso que a natureza pra nós, ela é sagrada Porque da terra, da floresta, dos rios, nós temos a nossa medicina natural Então, aqui eu vou falar sobre absorvente Ticuna Que é o meu povo, que é a maior população indígena do Brasil Então gente, o absorvente Ticuna é feito e é tirado do tururi O que é tururi? Tururi é uma fibra de madeira encontrada lá no Amazonas, na minha terra Na terra Ticuna tem muito tururi, a fibra, essa madeira Essa fibra aqui ó, que eu vou mostrar pra vocês Ela é tururi, nós utilizamos pra fazer os nossos brincos Cobertor Ela é tirada naturalmente pessoal Ela tem uma casca e a gente coloca ela no limão Pra ela ficar mole e clarinha Quando ela fica mole, tipo um algodão Aí que nós utilizamos pra fazer as nossas roupas As nossas tangas E fazer também o absorvente, né pessoal? Depois lava, porque ela é um tecido Ela é tipo algodão Mas se você deixa ela muito mais tempo de molho Ela fica bem clarinha A minha tá amarelinha porque eu já usei ela muito Mas uso ela como a minha pulseira, né? Com bracelete Bracelete, né? Que chama Isso mesmo Então pessoal, e a fibra, ela não dá só lá na Amazônia Tem vários outros tipos de fibra Como essa aqui ó Elas vêm assim Quando você molha, elas ficam muito mais macias Então ficando macia Pode se utilizar como cobertor Entendeu? Como tanga Então você pode fazer Até com ela a sua imaginação Pra você poder criar E no próximo vídeo Eu vou falar sobre as roupas Que o shikuna usa Nos rituais Que é feito de tururi Mas se você está aqui no meu canal Você vai ver Porque vai ativar aquelas notificações Toda vez quando eu faço novos vídeos E você vai ver todas as novidades Então é isso pessoal Isso é o absorvente ticuna A gente utiliza isso há séculos, né? Lógico que hoje, né? Com a tecnologia Com a modernidade Nós estamos usando o absorvente da cidade Que também facilita muito a nossa vida Então, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Aqui, ó É só você se inscrever no meu canal Ativar as suas notificações Compartilhar com seus amigos Se você quer ainda assistir mais vídeos Da V.E. Ena Cantando É aqui, pessoal, ó Tem aqui em cima Vai ter minhas músicas De amor De espiritualidade Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu absorvente Indígena ticuna Um beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau